acessibilidade 24 horas o tempo todo com você se você não for inscrito inscreva-se e aí galerinha do canal acessibilidade 24 horas tudo bem com vocês e espero que sim meu nome é maria lília e desta vez venho mostrar para vocês um aplicativo identificador de chamadas e leitor de notificações o nome desse aplicativo é cháupe e o link dele que estará na descrição do vídeo assim como também o link dos nossos canais parceiros e o link da salinha de recepção do nosso grupo de whatsapp para quem quiser entrar lá entra se identifica fala qual seu aparelho e automaticamente um dos adms irá se adicionar no grupo principal então vamos ao vídeo estou aqui já na tela do aplicativo na primeira tela e estará está aqui a opção alterar idioma nessa opção você não vai mexer porque ele já vem pré-determinado o português brasil então só vou procurar a opção ok ok botão e agora vem a tela das permissões vou dar todas as permissões necessárias permitir permitir que o app o app é só tem sempre varrendo da esquerda para a direita partilhar partilhar que é para compartilhar o aplicativo dar classificação dar classificação para você avaliar controlo geral e vai agora começar as opções controle geral ativar caixa de verificação marcado controle todos os seus anúncios aqui para quem quiser controlar todas as exibições de notificações ou seja todos os anúncios deixa essa opção marcada algumas opções aqui vão ser preferenciais ou seja se você quiser você marca se não desmarca aí vai ser da sua preferência horas de silêncio selecione as horas para que a aplicação permaneça em silêncio dois toques aqui horas de silêncio lembrando que para quem enxerga é só um toque para quem não enxerga como eu dois toques navegar para cima botão nessa tela são as horas para você marcar horas de silêncio restaurar 3d mt meia noite caixa de verificação não marcado para você marcar as horas que você quer que o aplicativo fale as notificações sejam de whatsapp de hora estado de carregamento da bateria e etc aí aqui tem todas as horas do dia meia noite uma hora duas horas e assim sucessivamente e aí vai da preferência você marcar a hora que você quer que ele não exibe que ele não exiba nenhuma notificação voltando aqui o cháuter opções de não anunciar diferentes maneiras de parar um anúncio em curso opções de não anunciar nessa tela é essa tela obtém diferentes maneiras de parar um anúncio ou seja vamos dizer que o aplicativo está falando demais chegou a notificação do whatsapp ele está falando demais nessa tela contém as maneiras para você fazer que o aplicativo pare de falar navegar para cima botão eu não vou explicar nada aqui porque o sintetizador propriamente vai explicar aqui sozinho opções de não anunciar agitar o seu dispositivo caixa de verificação não marcado agitar o seu telemóvel para parar de anunciar ecrã desligado caixa de verificação marcado desativar o seu ecrã para parar os anúncios ecrã ligado caixa de verificação não marcado ativar o seu ecrã para parar os anúncios navegar para cima botão e essas foram as diferentes maneiras para você parar os anúncios do aplicativo quando ele estiver falando demais ou se ele estiver falando demais e voltar shouter shouter gerir anúncios histórico de anúncios opções de não anúncios histórico de anúncios cronologia de anúncios histórico e cronologia de anúncios histórico de anúncios e nessa tela aqui se você deixar ativado ativar e aqui tem a opção de marcar ou desmarcar irão aparecer todas as notificações que o aplicativo já exibiu como youtube estado de carregamento da bateria e etc entre outras né o meu não tem nenhuma notificação aqui porque eu estou configurando agora e mostrando demonstrando para vocês agora e por isso que não tem nenhuma notificação para mostrar mostrar mas aí é uma opção preferencial marca ou desmarcar shouter gerir anúncios gerir anúncios notificação de aplicativo não aplicações estão selecionadas para serem anunciadas notificações e aplicativos notificações e aplicativos nessa tela você irá escolher um ou mais de um aplicativo que você quer que ele fale as notificações navegar para cima botão notificação de aplicativo ativar caixa de verificação não marcado vou marcar para ativar selecionar aplicações clique para ativar desabilitado a carregar selecionar aplicações selecionar aplicações selecionar nessa tela aqui irá ter todos os aplicativos que você tem instalado no seu dispositivo então será escolhido como eu falei um ou mais de um que você quer que ele fale notificação como por exemplo o youtube Quando chegar a notificação de um determinado canal, exemplo, acessibilidade 24 horas, publicou um vídeo, ele vai falar mais ou menos assim, ele vai falar notificação de YouTube, canal acessibilidade 24 horas e vai falar o nome do vídeo que o canal publicou, é mais ou menos isso. Então, voltando para a tela anterior de notificações de aplicativos, notificação de aplicativo, estados do dispositivo, ler notificação de aplicativo durante este estado do dispositivo. Só uma explicaçãozinha aqui gente, essas opções que eu vou passar agora, estados de dispositivo, personalize a sua mensagem de voz da notificação. Ex-notificação de shouterds, atribua-nos 5 estrelas de classificação e colabore conosco. Personalize sua mensagem de voz. Anunciar repetidamente. Anunciar repetidamente. Selecionar o canal de saída de áudio. E selecionar canal de saída de áudio, irá ter em todas as opções da tela principal do aplicativo. Então, quando eu não explicar, não falar sobre elas, vocês já sabem que eu já expliquei agora. Então, vamos para estados do dispositivo. Anunciar, personalize estados do dispositivo, ler notificação de aplicativo durante este estado do dispositivo. Dois toques. Ler notificação de aplicativo durante este estado do dispositivo. Aqui, você vai escolher qual estado do dispositivo que o aplicativo irá ler ou falar as notificações. Ler notificação de aplicativo durante este estado do dispositivo. Ecrã ligado. Caixa de verificação marcado. Ecrã desligado. Caixa de verificação marcado. Para quem não sabe o que é ecrã, é tela, no português de Portugal. Aqui, eles colocaram ecrã, ao invés de tela, normal. Auricular ligado. Caixa de verificação marcado. Auricular é fone de ouvido. Auricular desligado. Caixa de verificação marcado. Silencioso, vibrar. Caixa de verificação não marcado. Até se você quiser que ele fale as notificações quando o celular estiver no silencioso ou vibrando, ele vai falar também. Notificação de aplicativo. Personalize a sua mensagem de voz da notificação. Personalize a sua mensagem de voz da notificação. Aqui, é para você personalizar como o aplicativo vai falar no começo da notificação. Notificação. Exemplo. Notificação de... 22 horas em ponto. Perdão aí, gente, que foi o reloginho do leitor aqui. Mas voltando. Exemplo. Aqui já vai estar o exemplo. Notificação de caixa de texto. Notificação de... Você pode personalizar, personalizar, perdão, do jeito que preferir. Pode ser só notificação. Ou você pode não colocar nada aqui. Mas... Aqui está a notificação de... O aplicativo fala essa frase personalizada e fala o resto. Que no caso é o aplicativo e o conteúdo da notificação do aplicativo. Voltando. Notificação de... Anunciar repetidamente. Anunciar repetidamente. Anunciar repetidamente. Aqui é para... Selecionar quantas vezes o aplicativo vai repetir a notificação. Anunciar... Não repetir marcado. Não repetir. Repetir uma vez não marcado. Repetir uma vez. Repetir duas vezes não marcado. E repetir duas vezes. Aí, como eu já disse lá anteriormente, é preferencial. Cancelar botão. Notificação. Selecionar o canal de saída de áudio. E a última opção aqui é selecionar o canal de saída de áudio. Selecionar o canal de saída de áudio. Selecionar o canal de saída de áudio. Aqui é por onde eu quero que o aplicativo fale as notificações. Por qual saída de áudio. Pré-definido marcado. Pré-definido. Música não marcado. Música. Toque de chamada não marcado. Toque. Alarme não marcado. Alarme ou... Notificação não marcado. Notificação. Aí, vai de acordo com as preferências aí de vocês. Sempre as opções aqui são, como eu já disse acima, preferenciais. Eu só fico repetindo só para vocês lembrarem mesmo. Notificação de aplicativo. Voltando. Shouter. Shouter. Gerir anúncio. Notificação. Chamada. Clique para mais opções. Chamada. Navegar para cima, botão chamar. Ativar caixa de verificação marcado. Está ativado, porque ele vai identificar as chamadas. Personalize a sua mensagem de voz da notificação. Ex-chamada recebida de Jack. Essa opção eu já expliquei acima. Ler número. Caixa de verificação não marcado. Ler número para números desconhecidos. Essa opção eu recomendo que você deixe marcada, desmarcada. Porque ela pode não ler o nome do seu contato. Ela pode só ler o número. Então eu recomendo que você deixe... Eu recomendo que ela fique do jeito que está, desmarcada. Personalize a sua mensagem de voz. Aqui é os nomes para a lista negra. Se você quer que os nomes que não serão falados, não serão falados os nomes das pessoas que estiverem na lista negra. Estados do dispositivo. Ler detalhes da chamada durante este estado do dispositivo. Anunciar repetidamente. Selecionar o canal de saída de áudio. Voltando. Shouter. Histórico de anúncio. Geri notificação. Chamada. Clique. Mensagem. Clique para mais opções. Mensagem. Essa mensagem aqui são as notificações de SMS que você recebe das operadoras. Da sua operadora. São os SMS. Navegar para mensagem. Ativar caixa de verificação marcado. Ativado. Ler número. Caixa de verificação não marcado. Ler número para números desconhecidos. Essa opção. Deixa desmarcada também. Nickname and Blacklist. Nomes na lista negra. Estados do dispositivo. Ler mensagem durante este estado do dispositivo. Personalize a sua mensagem de voz da notificação. Ex-recebeu uma mensagem de Jack diz, hello, how are you? Ler conteúdo da mensagem, caixa de verificação não marcado. Ler conteúdo. Aqui marca ou desmarca. Ler mensagens apenas de conhecidos. Caixa de verificação não marcado. Não lê o conteúdo da mensagem de um número desconhecido desabilitado. Aqui também marca ou desmarca. Anunciar repetidamente. Selecionar o canal de saída de áudio. Voltando. Lembrete. Um lembrete. Bateria e estado de carregamento. Tempo. Clique. Tempo. Na opção de tempo, o aplicativo vai falar a hora. Para quem gosta de aplicativos que falam a hora. Esse é um deles. Navegar para tempo. Ativar caixa de verificação marcado. Ativar. Definir tempo próximo anúncio às meia-noite. Definir tempo. Definir tempo. Definir tempo. Aqui nessa tela você vai definir de quantas em quantas horas ou minutos. O aplicativo vai anunciar as horas. Every three hour. 9 horas em ponto. 12 horas em ponto. 15,00. Marcado. Aqui é de 3 em 3 horas. Está marcado. Ele vem pré-definido assim. Howley. 9 horas em ponto. 10 horas em ponto. 11,00. Não marcado. De 1 em 1 hora. Half Howley. 9 horas em ponto. 9 horas e 30 minutos. 10,00. Não marcado. Meia e meia hora. E a última é de 15 em 15 minutos. Every 15 TH Minute. 9 horas em ponto. 9 horas e 15 minutos. 9,30. Não marcado. Eu vou marcar de 15 em 15 minutos. Para vocês verem ou virem aqui a opção que vai ter dentro. Tempo. Alterar horas. Alterar horas. Nessa opção aqui. Você vai escolher as horas que o aplicativo não vai falar. Aqui e cá. Nessa tela é para isso ser escolhido. Navegar. Alterar. Mais opções. Meia noite. Caixa de verificação marcado. Então, se você não quiser que o aplicativo fale a hora de meia noite, você desmarca as opções que vão ter a frente. Assim como, uma hora, duas horas e três horas. E sucessivamente. Voltando. Tempo. Anunciar com precisão. Caixa de verificação não marcado permitindo que isso pode aumentar o uso da bateria. Essa opção não influi em nada, então pode deixar desmarcado. Personalize a sua mensagem de voz da notificação. Estados do dispositivo. Ler tempo durante este estado do dispositivo. Anunciar repetidamente. Selecionar o canal de saída de áudio. Shouter. Tempo. Clique para mais opções. Voltei aqui para a tela principal. Bateria e estado de carregamento. Clique para mais opções. Bateria e estado de carregamento. Nessa opção aqui, irão ter um pouquinho a mais de personalização. Bateria e estado de carregamento. Ativar caixa de verificação marcado. Notificar-me durante estes eventos. Personalize a sua mensagem de voz da notificação. Personalize a sua mensagem de voz da notificação. Aqui terão mais eventos para serem personalizados. Personalize a sua mensagem de voz da notificação. Ligado ao carregador não marcado. Ligado ao carregador. O carregador está ligado. Caixa de texto. Desligado do carregador marcado. O carregador foi removido. Caixa de texto. Bateria fraca marcado. A bateria está fraca. Caixa de texto. Lembrar de desligar o carregador marcado. A bateria está carregada. Por favor, desligue o carregador. Caixa de texto. Estado da bateria marcado. Tem caixa de texto. 70%. Por cento de bateria restante. Caixa de... Concluído o botão. Bateria e estado de carregamento. Então, todas as opções que eu passei aí, são personalizáveis. Aí, vai do jeito que você preferir ou desejar. Estados do dispositivo. Ler bateria e estado de carregamento durante este estado do dispositivo. Anunciar repetidamente. Selecionar o canal de saída de áudio. Navegar para cima botão. Voltando. Para quem gosta de definir lembretes, este aplicativo também tem a solução. Navegar para lembretes. Ativar caixa de verificação marcado. Lista de lembretes. Um lembretes são definidos. Lista de lembretes. Lembretes. Bom dia. Next announcement at 9h05 da manhã, 18 de julho de 2019, quinta. Isso aí é um exemplo que o aplicativo dá de lembretes. E é aqui também. Crio. Que você, na opção Crio, que você define um lembretes. Mais opções. Botão. Voltando para a tela anterior. Lembrete. Estados do dispositivo. Ler lembretes durante este estado do dispositivo. Também enviar uma notificação. Caixa de verificação marcado. Aqui. Também enviar uma notificação. Porque quando o lembretes for criado e chegar o dia e a hora do lembretes, o aplicativo vai notificar no seu smartphone. Anunciar repetidamente. Selecionar o canal de saída de áudio. Navegar para cima botão. Chave lembrete. Um lembretes. Localização. Install Placebook Twinabled Feature. Para ser utilizada a localização, será preciso instalar um aplicativo. E eu acho que não será preciso porque todo smartphone tem GPS e é acessível. Dá para se usar. Então antes, vamos passar essa opção. Definições. Definições. Idioma, Lengua de, Sprach, Idioma. O idioma já foi definido no começo, então não precisa mexer aqui. Voz definições. Voz definições. Aqui para quem quiser testar, aumentar ou diminuir o tom do anúncio das notificações, é nessa opção. Idioma do sintetizador de voz substituir idioma do sintetizador de voz para esta aplicação. O idioma também já foi definido no começo. Definições de texto para voz. E definições de texto para voz. Se eu clicar nessa opção, eu vou escolher um sintetizador para me usar no meu smartphone. E é o mesmo que o aplicativo vai ler as notificações que eu personalizei. E deixei marcada. E então é isso. Assim termina a demonstração do shouter. Então é isso, galerinha. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. E deixem um like e compartilhem o vídeo com seus amigos. Valeu. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, conheça nossos canais parceiros. Blind Tech, Acessibilidade Brasil, Victor Inácio, Acessibilidade, Ligia Faria Tech, Letícia Santos, Espaço do APK e Programa. Acessibilidade 24 horas. O tempo todo com você.